Música 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 Viva pelo Pelourinho, patrimônio da humanidade É Pelourinho, Pelourinho, palco da vida e negras verdades Proteste as manifestações, paz ou mundo contra o apartheid Juntamente com o Madagascar, invocando igualdade e liberdade a reinar Iê, eка-la-vata naê, iê, a-ta-ca-la-vata na Iê, eca-la-vata naê, iê, a-ta-ca-la-vata na Ir lã, ilha do amor, Madagascar El mâl, ilha do amor, Madagascar Ir lã, ilha do amor, Madagascar Ir lã, ilha do amor Música Eiê, Madagascar,jarum Amém. 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 Por que não dizer cantador? Negro, moleque, baiano, enxingado Atento a todo pecado Que possa afundar seu amor Negra é a luz que ilumina o terreiro E os olhos do cego canteiro Por que não dizer cantador? Negra é a voz que exalta a baía Que reina e que explode a alegria No peito de São Salvador Negra é a seiva de toda poesia É força e a fé das marinhas E regão de luz toda dor Negra é o braço que ergue o seu templo É raça que serve de exemplo Em fogo latente a queimar Negra é a mão nosso pão dia a dia Negra é o suor das marinhas Que fazem meu povo cantar É Maria 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 Oi no pé do caboclo não pode chorar Na faceira cabeça lá vem o orixá Vem meu cavalo doido viajando no ar Vai pra chá no terreiro ele vem pra reinar Oi no pé do caboclo não pode chorar Da faceira cabeça lá vem o orixá Vem meu cavalo doido viajando no ar Vai pra chá no terreiro ele vem pra reinar É Maria É Maria É Maria É Maria É Maria É a magia Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Ele faz samba na porta do ônibus Sete e um, liberdade, é um dedo do ilê Ela dança com a lata na cabelo Sua trança bonita ela é Badawe Queoioiô rebentão, queoioiô de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Queoioiô rebentão, queoioiô de maré Ele bate na palma da mão Ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muziza na cor, é muziza na fé Mas tu ouviu os tambores tocando E a cidade já sabe, Alodum, como é Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão, ela dança com o pé Eles passam cantando com a tribo em festa É muziza na cor, é muziza na fé Mas tu ouviu os tambores tocando Que a cidade já sabe, Alodum, como é Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Yo, 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 rebentão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança com a ponta do pé Viver, cantar, olhar a estrela Parece até que é brincadeira Viver, cantar, brincar de roda Imaginar poder voar Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força no mal para o bem Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Se o importante é viver Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força no mal para o bem Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Responder Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Se o importante é viver Choro Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar A beleza de amar Pelos, negras, poxas e chuvas Com histórias pra cruzar Esse regma de mal Ele dá um braço pra voar Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue colou e deixe eu carregar Essa dança que me leva Aririo Esse passo que me leva Aririo Esse sonho que me leva Choro, mas deixo um sorriso Nada pode me assustar Donos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando o reggae, oiô Pelos dedos vão plantar Pelas negras, vozes tuas Com histórias pra cruzar Esse reggae bate mal Ele dá um braço para o alto Nosso grito é de força Nosso grito é de força O vampiro da cidade Quis-se me devorar O meu sangue color Vê-se que eu trabalhar Esse canto que me leva Aririo 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 E brilha esse mês E brilha esse mês E diz que eu quero saber E brilha esse negro E diz que é o da paz E diz que é do amor E diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor E é a força do ilê aê Do ilê aê Do ilê aê Do ilê aê E brilha esse negro E diz que é o da paz E diz que é do amor E diz que eu quero saber E brilha esse negro E diz que é o da paz E diz que é do amor E diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor E é a força do ilê aê Do ilê aê Do ilê aê Tira, 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 o negro, tira, o negro, da senzala Tira, 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 tira o nevo, tira o nevo da senzala Que está a liberdade, liberdade de ver Tira, 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 tira o nevo, tira o nevo da senzala Tira, 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 tira o nevo, tira o nevo da senzala Que está a liberdade, liberdade de ver Tuile aê, tuile aê, tuile aê, tuile aê Que brilho é esse negro, que diz se é o da paz Que diz se é do amor, que diz que eu quero saber Que brilho é esse negro, que diz se é o da paz Que diz se é do amor, que diz que eu quero saber Que esse brilho negro, é o brilho da paz É o brilho do amor, que é a força do ilê aê Do ilê aê, tuile aê Do ilê aê, tuile aê Do ilê aê Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala Que dá liberdade, liberdade do ilê Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala Tira, 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 tira o negro, tira o negro da senzala Que dá liberdade, liberdade do ilê Do ilê aê 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 O canto do negro Quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar, meu povo Vem cantar, você Bate os pés no chão, moçada E diz que é do bem Lá vem a negrada que faz sua trauda venida Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz sua trauda venida Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Vem o seu brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Lá vem o seu brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra 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 Lá vem a negrada que faz sua trauda venida Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz sua trauda venida Mas que coisa tão linda quando ela passa, me faz chorar Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Vem o seu brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra 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 Lá vem a negrada Pérola negra Tu és uma vela dos velos, traz paz e riqueza Pérola negra Pérola negra Pérola negra Lá vem a negrada Pérola negra Pérola negra Pérola negra Pérola negra Pérola negra Lá vem a negrada Lá vem a negrada Pérola negra 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 Perla 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 Negra O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada. Um beijo, um cheiro, o calor verdadeiro, cresce no peito, louco por você. O puro sabor da mulher desejada, a qualquer hora, até de madrugada. Oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria e a cidade canta a Salvador. Oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria e a cidade canta a Salvador. Oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa Rolou de uma alegria a cidade canta Salvador Oh Rosa, oh Rosa Rolou de uma alegria a cidade canta Oh Rosa, oh Rosa, rolou de uma alegria a cidade encanta Salvador 저희也是 Damos 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 Dimos Damos 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 D Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dois neguinhos 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 Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um se chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora e se foi para o além Mas deixou Gilberto Gil, que está indo muito bem Com meu bloco na avenida E o reggae sempre tem Com os amantes do reggae na avenida E o reggae sempre tem Eu falei pra vocês Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos Como é que é meu fovão Tem, 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 tem dois neguinhos